E aí pessoal, beleza? Estou de volta com mais um vídeo e dessa vez é um desenho do Cesar Amado do anime Inuyasha. Eu escolhi fazer esse personagem porque uma amiga que eu amo muito está fazendo o aniversário hoje, então eu queria fazer algo especial. E ela é muito fã desse personagem, então acabei escolhendo ele pra fazer. Eu queria fazer um desenho simples, mas que mostrasse o charme do personagem. Porém no fim eu acabei mudando muita coisa e o desenho acabou ficando mais complexo do que eu imaginava que ele ia ficar. Ficou extremamente mais complexo. Eu realmente não pensei que ia demorar tanto tempo, foi um total de 22 horas. Mas eu fiquei bem feliz com o resultado, então eu espero que vocês gostem. E até uma próxima. Ficou extremamente mais complexo. Ficou extremamente mais complexo. Ficou extremamente mais complexo. Amém. 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 Amém.